Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje nós vamos falar sobre o espetáculo promovido no final de semana pelo PT, também pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente não pode se rebaixar nem ao PT, nem ao ex-presidente Lula. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu gostei e ativasse as notificações. Eu quero lembrar aos amigos do canal Tony Rodrigues além da notícia, que existe sempre uma preocupação muito grande em todas as pessoas, nos dias atuais, em emitir opiniões sobre tudo e sobre todos. Mas é muito importante a gente pesar e medir tudo aquilo que a gente vai dizer, principalmente quando se vai tratar sobre crianças, sobre idosos, sobre vida e sobre morte. Eu postei na noite de sexta-feira, no meu Twitter, uma afirmação. Quando morre uma criança, é como se o universo morresse junto. Em 1999, por obra e graça do Ministério Público do Estado do Piauí, eu recebi o título de Defensor da Criança e do Adolescente. É algo que eu prezo muito na minha vida. É a criança e o adolescente. Os seus direitos. Não apenas aquilo que está consignado na lei, mas aquilo que deve existir na prática. Desde o seu nascimento, desde antes, aliás, do seu nascimento. Desde a sua concepção, quando ainda se está no ventre da sua própria mãe. Porque as pessoas, elas, hoje, não respeitam mais absolutamente nada. Eu tenho aqui, na estante, um guia que escrevi, chamado Guia para os Jovens de um Novo Tempo, onde falo de todas as questões relacionadas aos jovens, ao meu pensamento sobre os jovens. E me parece que pouco se levou em consideração, nesse debate, acerca do falecimento dessa criança. Porque uma coisa foi a criança, o seu falecimento, o tratamento que se deu a esse episódio, lamentável, a perda de uma vida, a perda de uma criança. Porque quando morre uma criança, é como se o universo morresse junto. E a outra questão, foi o espetáculo promovido pelo PT, pelas redes sociais, pelo ex-presidente Lula, que recebeu a autorização para velar o seu neto. Mas que foi lá fazer um comício, fazer um espetáculo político. Inclusive, um dos seus apoiadores, um advogado do Instituto Lula, chegou na sacada lá do local e disse, olha, aos apoiadores que estavam do lado de fora, gritando Lula livre, Lula livre, nós lamentamos profundamente que vocês tenham perdido essa festa. Repare bem, perdido essa festa. Não era uma festa, era um velório. Ali se estava velando a perda de uma criança. Portanto, era como se o universo tivesse morrido junto. E as palavras do próprio Lula, que foram reportadas pelos agentes, porque quando ele desceu do carro, ele já desceu acenando para as pessoas que estavam ali, fazendo aquela velha política, que ele tinha, inclusive, se comprometido perante a juíza de não fazer. Mas ele fez. E aí os agentes, ao se reportarem, disseram que ele fez comício, sim. Ao se pronunciar perante o corpo do neto, ele disse que era inocente, que iria provar a inocência, que iria subir ao céu para se reencontrar com o neto, com o diploma de inocente. Repare, esse senhor, ele não tem a noção, ele não tem as suas faculdades mentais em perfeitas condições. E me parece que sequer as pessoas que o seguem. Porque há pessoas que, ao defendê-lo nas redes sociais, não pesam e medem o que dizem, ao ponto de chegar a pronunciar, em sua defesa, a palavra ética. Ele não merece defesa. Ele não merece que se diga absolutamente nada em sua defesa. Lula se diz um seguidor de Getúlio Vargas. Eu tenho aqui em casa esse livro. É uma coleção, uma coletânea de três livros que fala sobre Getúlio, jornalista cearense Lira Neto, jornalista e escritor. No volume 2, aqui se você abrir na página 428, o Getúlio está velando seu filho Getulinho. E, no momento em que vai se despedir do Getulinho, ele pede para que... Diz aqui o seguinte, no velório de Getulinho no Catete, antes de fecharem o caixão para transportá-lo ao cemitério, o pai, Getúlio, pediu para que esvaziassem a sala e o deixassem a sóis com o corpo do filho por alguns minutos. Portanto, esse momento é o momento em que as pessoas que têm sentimento, elas ficam a sóis com os seus mortos. Não precisa de espetáculo, não precisa dessa pantomima, não precisa de nada disso, de rede social, de ninguém para estar acenando Lula livre, não precisa de Alcamoto em sacada dizendo, lamento que vocês não tenham podido participar dessa festa. E apenas a Alzira, que era a filha predileta do Getúlio, testemunhou aquele momento final de Getúlio perante o caixão do filho, que é um momento super emocionante, quando ele diz o seguinte, ela chamava o pai de patrão, e ela diz, patrão, está na hora de ele ir embora, de levar o caixão Getulinho para o cemitério. Getúlio, sem tirar os olhos do caixão, lamentou e disse, eu tenho uma enorme dificuldade de acreditar que a generosidade, a gentileza, a genialidade e o caráter de Getulinho serão enterrados junto com a sua carne. Para Alzira, era a forma que o pai, sempre tão oblíquo na hora de revelar os sentimentos mais íntimos, encontrar e de questionar, de uma vez por todas, o seu conhecido materialismo. Então é assim que as pessoas se despedem dos seus. É assim que elas dão o seu último adeus aos que verdadeiramente amam. E não dessa forma fenomenal, espetaculosa, politiqueira. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não esquece de nos seguir nas demais redes sociais. Tony Rodrigues 43 no Facebook. Tony Rodrigues Além da Notícia no Instagram. E no Twitter Tony Rodrigues 39. Muito obrigado. Tony Rodrigues Além da Notícia. Valeu. Tchau.